O bom Jesus tem golpe Meu bom Jesus Veja, tá vindo uma grande pararaca Vai cair o fiapo do Torama Vai corra com o vovó Veja, vim aqui com a mamãe e com o vovó Aqui na fonte do bom Jesus tem golpe Meu bom Jesus, nada vovó Veja lá, dizem que tá surdo ainda Vou ver pouco, não deixa sem bebelo aí Que não pode, dizem Vim aqui pra visitar a fonte do bom Jesus Mamãe diz ontem que ela Falou que sonhou com o cristão Que diz que ela e vovó Entrava aqui nego e os anjos Começaram a tocar as trombetas Largue mão de assistir filme Começou a assistir e fica assim Desse jeito E agora tá chegando assim O novembro azul Do dedo Coisa lá dos homens lá Já fez nego? Não fez Tietinho foi lá Falamos pra ele ir Quem disse que queria ir? Manga do céu Diz ele que já inventou lá Diz ele, preguei o joelho Na quina cristão Meu, olha Diz que o joelho tá uma grande pataca Deste tamanho Uma bola de basqueta né nego? Não o joelho Diz ele que foi pra lá Acho que deve estar lá na casa de Ali no bairro de Zé Bigode Deve estar tomando uma lá nego Gosta pouco E agora né Assim já estamos em novembro E daqui a pouco dezembro né nego E Vai Chegando o final de ano E os parentes Não tem aqueles parentes que Que assim já chega agora né Tem que tomar iguape Aquilo é comprido Então tem a praia né E já começa né Falei pra mamãe Não, nem atenda né Porque a mamãe agora Deram um zap zap pra ela E ficam agora mandando fotinho De quando eu era pequenininho E morava aqui no Jairê Aqui perto do Lê da Mumuna Aí os parentes Lembra né nego Lembra quando a mamãe morava lá no Jairê Ô nego Pra sair de iguape Como é que faz? Que nego? Pra sair de iguape Sair de iguape? Isso Aqui no Sai aqui nego Reto Aqui na Malafonte Sai reto E passa ali perto de Pé de Bolo Do lado da farmácia De coisinha ali De Você vai a pé? Vai do que? Eu vou a pé Ei Esse menino Você não é aquele lá Cristão da outra vez Do vídeo lá Que tava perdido? Não consegui encontrar a saída até agora Vendi até o carro Tá acabado hein nego De um tirinhozinho Viu? Vai a pé então né nego Segue reto aqui nego Vai direto aqui E vai Cristão Obrigado Alô nego Tá acabado Até agora não encontrou a saída Será que tá perdido nego E eu vou ali que tá começando a esfriar E vovó assim Bateu esse friozinho assim De tarde Ela começa a engrovinhar Engrovinhar Fica com um carocinho de aceitona Nego Nada mamãe Nada Vou lá tá nego E não esqueça do exame lá Lá gente Tá? E final de ano a mamãe já disse Nem me procure Cocefada Começa a falar assim Pra gente Como é que tá nego Aí já pergunta da casa Você tem quarto? Você tem cômodo? Você tem um lugar pra ficar? Ai pra casa? Bem pistolado Miserável Tchau Tchau Tchau